Fala, producer! Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, meu nome é Gabriel Budenberg e hoje a gente vai fazer um Tech House bem diferentão no estilo do DJ Malpi. Malpi ficou bem famoso pelas músicas recentes dele, né? Ele já era um DJ muito grande no gênero de Tech House, mas eu vi ali que depois da música Drugs from Amsterdam, ele ficou gigante e recebeu muitos suportes por todos os festivais, por todo lugar que você olhava, tava tocando essa música e ele continuou, não deixou a peteca cair, ele lançou Beats from the Underground, então ele tem muita música boa hoje em dia e aqui basicamente eu tentei pegar a essência da música dele e trazer nesse tutorial para que vocês entendam como funciona a estrutura e os elementos que ele usa nas tracks que ele faz, basicamente. Então, aqui você vai aprender do zero toda a síntese sonora, toda a parte de escolha de música, de sample dos elementos que você vai colocar certinho e o projeto completo desse tutorial vai estar disponível free download aqui na descrição para você baixar e estudar junto comigo. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, isso ajuda demais o canal aqui a crescer e a fazer esse vídeo alcançar mais pessoas. Se você tem alguma sugestão, bota nos comentários aqui também que eu vou estar respondendo a todos. E é isso, bora lá para o vídeo que a gente tem bastante conteúdo pela frente. Bom, galera, estamos aqui, então vamos fazer a análise. Eu já estou com as duas tracks do Malpi, as duas mais famosas aqui, que eu reconheço pelo menos, que é a Drugs from Amsterdam e a Beats for the Underground. E como nos outros vídeos também, eu vou estar pegando um bloco de notas aqui e vou estar anotando tudo que tem ao longo da track. Eu vou ouvindo de uma maneira mais focada nos elementos, né? E aí a gente vai tentar perceber quais são os padrões que ele está utilizando ao longo das músicas para fazer uma música no estilo dele. Então vamos lá. Provavelmente no playback aqui no YouTube você vai ver que eu vou cortar os áudios nessa parte porque tem direitos autorais. Então vocês podem ouvir a música pesquisando pela track que eu estou ouvindo também. Muito boa. Eu já tomei nota de algumas coisas aqui que eu vi que tem subida com bastante snare, wobble bass. Ele usa bastante lead, ele usa aquele lead silver, que eu gosto bastante, que é tipo aquela saw wave, o famoso serrotão, né? Quando bate o impacto do drop. Ele usa bastante arps, então está bem alta, principalmente essa parte do vocal picotado, de arpejos, né? De você deixar repetindo ali. Tipo, ao invés do cara fazer um beat, ele dá aquele brrrrrr, vai travando o vocal dele. E eu sei que na Drugs from Amsterdam ele usa bastante isso também, então vamos ouvir ela e ver o que a gente pega de coisas similares, né? Beleza, e o hatch bem 909 também. Bora lá, então? Vamos para o Ableton, já vamos salvar esse projeto, começar bem. E aqui eu vou pegar e começar pelo kick. Então vamos aqui, user library, vamos pegar o new samples, os kicks. O 7 está bacana, vou criar um canal de MIDI. C3, que é a nota raiz, duplicou 4 vezes. Vou colocar no 128 bpm. Muito rápido, acho, 126. Ok, deixa em loop. Duplicar para fazer o clap agora. E aí no clap a gente deleta o 1 e o 3. Deletou o 1 e o 3. Vamos cortar o clap. Agora no one shot, você vai deixar esse fade out aqui para não deixar ele tão longo. E joga para cá. Duplicar, fazer uma camada com esse clap. E vamos já fazer um groovezinho. Ok, Ctrl Shift T. A gente vai renomear esses carinhas aqui para clap já. E vai fazer um hatch. O hatch eu vou pegar o próprio Ableton mesmo. Vou pegar aqui drums, tem hi-hat. E a gente vai procurar por um 909. Vamos ver aqui, a gente diminui. Cadê? Aqui. 99. Vamos procurar por um 909. Será que não tem aqui? Fácil, né? Vou colocar no punch para ver. A gente acha alguns parecidos também. Esse aqui, ó. Vai ser perfeito. A gente vai copiar o mesmo padrão do kick. Porque a gente vai deixar metade do tamanho e jogar metade para frente. Duplicar. Duplicar. Jogar esse daqui. Esse daqui vai ser o groove agora. Deixando um barra 16 e vai movendo os quadradinhos de lugar. Bom, só o som que eu não gostei. Curtir. Vamos ver agora um tom. Vou desfiltrar aqui todo mundo. E vamos pegar o tom. Distorted. Não. Punch, quem sabe? Vamos ver. Vamos ver isso. Cadê o tom? Está aqui em cima, né? Tá. Vou desfiltrar todo mundo. E agora a gente vai fazer uma linha com o tom. Coloquei em cima do clap. Por isso ficou ruim. Vou duplicar aqui. Colocar o tom para cá, pô. Legal. Desfiltrar todo mundo. Deixo um pouquinho para frente assim para dar esse groove. Aqui, agora a gente precisa de um hatch aberto também, né? Então, vamos colocar no hatch. Vou digitar 919 aqui. E a gente tem o open. Aqui, ó. Vamos criar o nosso base agora. Certo. 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 Vou pegar o... Vamos pela coisa mesmo, pelo Wavetable aqui. Pode deixar essa onda um pouquinho mais aberta Só pra gente testar a melodia Jogamos uma etapa lá embaixo Deixando um mono aqui E aí não toca duas notas ao mesmo tempo Agora a gente começa a modelar esse nosso base Com o sub A gente deixa curtinho A gente deixa curtinho Deixar um outro tipo de filtro Pra poder dar drive Beleza Esse glide é quando você está passando de uma nota pra outra E dá essa deslizada Aqui a gente pode trazer um pouquinho de apertura No início do base Então eu deixo o envelope assim Porque daí vai fazer essa curva De pegar esse frequency e fazer tipo assim Sempre trazendo pra baixo Aqui eu tenho que clicar no frequency E aí na matriz vai aparecer aqui Envelope 2 Filter 1 Frequency Aí a gente abre aqui A gente vai fechado Tom aqui Cuidado com o drive Vamos lá E aí a gente precisa de um compressor Pra mandar ele abaixar o volume Assim que o kick bater Então a gente vai vir aqui Com o compressor Abre Sidechain Respeito kick Ok Agora a gente precisa definir uma nota Certa Então eu vou selecionar Acho que eu vou deixar ela por fall Vamos ver qual nota ele usa Nas tracks dele aqui A gente pode pegar isso daqui Pode colocar na bitport Porque daí a gente consegue definir A nota de acordo com as notas Que ele usa também Aqui ele está usando Mi bemol E em outras tracks dele Vamos ver o que ele usa Metro Dress code Beats for underground Gosto dessa também Si bemol Nossa Cara bem diferente A gente tem o mi Que está aqui Bemol seria o resto tenido Ou Si bemol Que seria o lá Sostenido Vamos ver Gostei do lá Vamos ver Aqui Não, não gostei tanto Do lá eu achei melhor Beleza Só vou criar outro quadrão Porque eu não gostei desse vez Então a gente vai colocar aqui em lá Sustenido Ou si bemol Vamos colocar em frisian Porque frisian É o segredo da alegria Porque é uma escala Que você tem aqui Cadê a nota raiz? Seria o lá Sustenido Aqui A segunda nota dela Já vai ser um semitom acima Então você dá esse sentimento Mais dark É muito útil Para o tech house E para o tech Deixa o scale ligado E para o tech house Seja 빨리 It's to It's to It's to It's to It's to E assim fica legal. Vou mover um pouquinho, algumas assim. Vou tirar o Glide, porque ele está deslizando as notas e eu quero impacto em todas elas. Então, Glide no zero. Beleza? Vamos dar um playback na música dele aqui. Não está batendo do mesmo jeito. E assim ficou pronto. Overdrive. Distort. E assim ficou pronto. Coloca um pouquinho mais de volume. Saturator. Traz para cá. A gente deixa um Soft Sign ou um... Vamos ver se não é de folha. Acho que Soft Sign fica melhor. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Ok, agora a gente vai começar a trazer alguns leads. Eu vou colocar o Serum para isso. E eu preciso de um vocal para chamar o drop ali. Porque o drop dele é consistente de bastante vocal. Tem muita coisa rolando. Você tem o vocal principal e você tem os famosos adlibs. O adlibs vai ser basicamente algumas picotadas do vocal que você vai jogar ao longo do drop. Então eu vou precisar pegar isso. E para isso eu vou utilizar o splice. Aqui você vai vir por vocal mail e... Gostei desse. De primeira já. Vou adicionar ele. Na minha biblioteca. E vou trazer aqui. Para o nosso projeto. Ele não tem nota porque... É falado, né? Um vocal falado. Então aqui a gente coloca ele aqui. Ele tem 140 bpm. Vê certinho. Vamos trazer antes assim. Vamos ver. Deixa no final assim. Nozinho não, né? A gente vai pegar uns pedaços do vocal. Constant. Constant. As bonkers. As bonkers. As bonkers. As bonkers. As bonkers. As bonkers. Am orphans. As bonkers merda. A gente vai secairЛxWord. O que é isso? O que é isso? Talvez assim, vamo ver Legal, a gente pode pegar agora o compressor, seri-chen Legal, a gente pode pegar agora, a gente pode pegar agora, a gente pode pegar agora, Música Faz lá Música Legal, vamos pegar um Serum agora Trazer pra cá Eu já tinha, né? Trazer o Serum Agora a gente vai fazer a Sal Wave Unison Ok, no Serum a gente pode deixar com 1 assim Pra dar esse impacto E aqui no LFO a gente pode colocar assim E fazer o Level vir para 0 E aí a gente vai tocar De acordo com esse LFO Deixar um barra 16 Deixar uma oitava E vamos testar outras Vamos colocar a Distorção Flanger Phaser Shores não Compressor OTT Para trazer mais agudo E um filtro Para jogar o LFO junto Para jogar o LFO junto Então стало Easter Ok, vamos colocar agora um outro Serum aqui, só que com um FM. O FM vai ser basicamente uma onda normal assim, onde você vai ter uma ondinha sinoidal, a outra também. E aí uma vai receber sinal da outra por meio do FM aqui. FM from B. Que legal? Porque se você colocar o FM aqui, você não precisa nem ter o segundo volume ligado. Você tem esse Wubble. E aí você coloca o Elephone 1. Beleza? Se você mudar a oitava, ele também vai influenciar no som. Se você trocar a onda, também. Perfeito. Distorção. A gente band aqui não. Tirar um pouquinho do grave. Trazer uma frequência que a gente goste aqui, ó. Vamos jogar o Elephone 1 aqui, ó. Reverb. De leve. Vai, vai, vai. Fazer um. Quatro assim. Deixar uma nota só. E aí a gente pode automatizar o Elephone aqui, ó. Pra deixar ele mais rápido nessa parte. Vamos ver. Vamos jogar o Elephone 1 aqui. Legal, vamos colocar um o titi agora pra trazer mais força. Legal, um limiter pra garantir que ele não vai estourar desse jeito que tá estourando agora. O que que precisa de mais força? Então, vamos colocar aqui um Saturator nele também. E vamos fazer um Drive nesse carinha. Eu vou agrupar ele. Vou trazer pra começar certinho, ó. Tem bastante impacto. E aqui eu vou duplicar. E o segundo Layer eu vou encurtar. E deixar no modo One Shot, assim, ó. Pra ter mais ataques, só. Olha isso. Pode trazer um Transposition. Fazer mais ataque, ó. Sem isso. Sem isso daqui, ó. Melhorou, melhorou. Apenasador pra tirar o Grave. Vamos ver. Deixa o volume mais baixo. E o ataque um pouquinho mais baixo, cara. E o ataque um pouquinho mais baixo, cara. Ok, as baterias estão desreguladas agora em volume por causa do tamanho do volume do Bass, né? Do Kick, na real. M-Mono. Medical now. Porque. Bom! Decker! Látação dos telefonais. Vou tirar um pouquinho a durawet do Saturator pra ver. Não, não é ele. Não, não é ele. Acho que o bass não tá combinando com o vocal. Não, não é ele. Não, aqui não tá dando tanto impacto 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 Vou colocar uma nova Aqui não tá dando tanto impacto Não, aqui não tá dando tanto impacto Não, aqui não tá dando tanto impacto Ok, mais um reheat closer e agora a gente pode fazer um groove assim de 16 batidas Vou deixar desse tamanho aqui, CTRL J pra consolidar Que daí a gente tira a força do primeiro e desse do meio Ok, o auditivo vai ter que ser antes Tira o grave E bora de phaser e flanger Vamos pegar algum preset que seja mais interessante aqui, né Aqui tá bom Aqui tá bom Ok, vamos colocar agora um shaker Shaker do drums Vamos ver pra cá Aqui tá bem legal Bones don't call my gaff Ok, duplica Ok, duplica Vamos começar a deixar o drop maior E aqui no segundo não vai ter De novo Isso aqui não é o lead, isso aqui é o bass BG é esse carinha aqui, ó Ok, duplica Ok, duplica de novo E aqui no segundo não vai ter Vamos lá E aqui vem pra cá sim Compro J pra consolidar todo mundo Fica também Bones don't call my gaff Agora está começando a dar vibe. Vamos pegar o Kashmir Essentials Kick. Deixar um pouco mais de sub no kick na mesma nota da nossa música que está sendo lá sustenido de Freedja. Vou tentar trocar o kick. Eu acho que esse kick talvez não esteja combinando. Vamos ver um outro kick. Kicks. Talvez não. Talvez esse. É isso. É o kick. Vou tirar esse daqui e deixar a onda assim. Só que o click daquele primeiro kick aqui está combinando. Perfeito. Perfeito. É isso. 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 Eu vou colocar o piano. Vou colocar um gram piano. E aqui a gente vai fazer as viradas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Overdrive Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Vamos trazer mais força para esse head. Agora o Saturator para ele também, para esse carinha aqui também. Esse cara aqui, vamos ver em que nota que ele está, que talvez ele seja útil. É sustenido, a gente está trabalhando em Lá sustenido. Está sustenido. O Ré está batendo na quinta. Está legal. Cilindro na quinta está legal. A gente traz um pouco de grave. Tchau, tchau. 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 A gente pode procurar algum scratch no próprio Splice. Eu vou pegar aqui em Scratch para fazer esse break da virada. Legal que tem o vocabulary também. Ele está em Dó menor então Dó, Ré, Mi's, Nó que tem um vocal também. Se eu for de dó pra cima Vai levar muito tempo A gente tem o dó aqui Só joga dois semitons abaixo Esse daqui é lá pro final Se eu for de dó pra cima E beleza Aqui a gente pode colocar um ride também Ride pode ser do próprio Ableton Pra trazer mais força Pra mais agudos aqui Deixar ele maior Sem o kick aqui no primeiro Viz pra cá Viz pra cá Viz pra cá Viz pra cá Só aqui mesmo Viz pra cá Viz pra cá É diferente agora Aqui a gente pode trocar o Rate E vamos ver como ele sai dessa Vamos ver como ele vai saindo do Drop Arp e o vocal E copiar essa parte aqui Vamos consolidar isso aqui com o CTRL J Daí fica fácil de duplicar E vamos pegar um outro MIDI E colocar um Vital O Vital, o Serum Eles são todos bem parecidos em questão De sentença sonora Que eu uso até o Wavetable para fazer os Bays Eu acho que é bem interessante Mas eu vou utilizar o Vital aqui Porque eu tenho alguns Presets Já Aqui Então A gente tem o Bass, tem o Pluck Vamos ver se a gente tem algo Dois aqui Pages Aqui A gente coloca uma nota só Que vai ser a nota de Laceiro Uma nota só assim Puxa lá para cima Oitava lá em cima E uma nota Vamos ver se a gente tem outros Vamos ver se a gente tem outros Ah, coloca o Impressor Vamos ver se a gente tem outros Vamos ver se a gente tem outros Perfeito Vai o Kick lá para frente Vamos agrupar o Kick aqui Para ficar com o grupo de Kick Para facilitar E aí no grupo de Kick O que eu vou fazer É colocar Filtro E na hora do Break Vai abaixar Vamos ver se a gente tem outros Para o Head também E vem os Pianos Daí Cadê o Piano Tava Onde está o Piano? Aqui em cima Tava Piano specialty Piano 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 D cholera Piano 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 E aqui a gente começa a trazer o bass, CTRL J nele, CTRL C, CTRL V aqui pra frente. Filtra os graves, não esquece de voltar os graves lá pra trás, onde ele vai filtrar junto também. E aqui repete mais rápido. Ok, e aí a gente precisa do lead secreto. Vamos trazer aqui, eu acho que com esse daqui dá pra gente fazer. Vamos duplicar esse lead, e aqui eu vou deixar uma nota grande, CTRL J, pegar uma nota aqui e fazer assim. Aqui eu vou mudar o desenho do lefone. E a gente desliga o BPM. Vamos ver se a gente tem uma outra onda que fique melhor. Esse aqui a gente tem, automatizando os sons e o vetor. E aí? E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri Ok, agora o Rate que vai ser o responsável por ir subindo a velocidade. Transcrição e Legendas Pedro Negri E a gente precisa fazer uma subida também com o pitch, nessa parte. E Snare. Para ajudar na subida, eu vi que ele tinha bastante Snare, uns Snare bem cheios. Então, um desse daqui, acho que adianta já. Deixando um Narrow. Sem o Skill ligado. CT. Tchau. 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 Conforme ele vai subir Essa parte aqui não ficou legal E outro Pra ele não vir Pra ele não vir Porque eu tô trazendo o agudo de volta No filtro, no kick Eu vi que ele não tava funcionando Agora sim, isso daqui vai filtrar o grado E eu chamando isso do vulcão Perdemos o kick E o beijo E toda a bateria E o beijo Acho que aqui Cozumelor E o beijo Isso aqui é o outro bass lá A gente pode Tá sem Por isso que ele tá Meio estranho E o beijo Vamos duplicar esse lead aqui Prazer mais força nele Deixar basic shapes E aí 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 E nesse segundo drop A gente pode ir tirando esse picotado E começar E começar E começar a deixar o lead reto Você clica aqui no smooth E aí 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 A gente precisa de mais energia nesse drop Que é o último drop Então a gente vai trazer os rides E aí E aí E aí E aí Tenta fazer Tenta fazer Ah tá, CTRL J, ele estava reiniciando. Ok, agora a gente pega um top loop. Vou pegar um pouco mais house e eu vou pegar o do Noizo aqui. Tem bastante top loop legal. Vamos ver. E aí a gente joga do segundo drop para frente. Aqui ó. Tchau. 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 E aqui deixa enrolar um pouco, como é Tech House, cadê o Snare, vamos dar uma organizada aqui ó, Leads, temos o Bass, temos esse daqui que são os Drums, Hat vai junto no Drums, temos esse canal aqui que está inutilizado agora, Scratch, esse daqui é vocal, quatro aqui são vocais na verdade, tirar o de baixo aqui, temos o Snare, agora sim, dá para ver certinho, esse daqui é a subida, esse daqui é o Pad, vai ficar junto no Leads também, cadê a subidona lá, muito louca, é essa aqui, aqui dentro ó. Tchau! 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 Vamos fazer uns crashes Olha a transição E dar um sweep também Para fazer o impacto ali Com o compressor também para respeitar o kick Um press ao contrário E aí E aí E aí Tchau, vocau. Tchau, vocau. Tchau, vocau. Tchau, vocau. Um pouquinho de saturação nos dois juntos. Limiter para segurar o volume dos dois. Tchau, vocau. Aqui, vamos conectar a música. Vou deixar com o kick bater mais aqui. E o snare é filtrado. E aqui vai ser esse vocal para cá. Então a gente pode dar um Ctrl Shift Del aqui para juntar as duas partes. E eu vou deletar o mesmo tamanho que é esse vocal aqui. Eu vou deletar aqui de trás, Ctrl Shift Del de novo. Tchau, vocau. 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 Agora a gente vai colar bem os instrumentos no lead, no vocal principalmente. Vamos pegar nos leads aqui. Para deixar mais consistente, sem tanto pico de volume. Primeiro eu vou pegar só os picos. Depois eu deixo mais consistente. Tchau, vocau. Tchau, vocau. Vamos. 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 Talvez as notas se conectassem, talvez ficassem legal. Ficou muito grudado, sem respiro não fica legal, tem que dar esse groove. Vamos trocar o groove, vamos ver que legal a gente colocar um 16 assim, sai um pouco da grade e deixa mais humanizada a parada. Aqui a gente pode trazer um pouquinho de tensão. Vamos lá. 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 E traz pra cá também White noise pra trazer mais impacto com pressão sidechain também E aí só pra dar mais impacto na transição do drone Muito alto esse pad aqui Esse daqui vai vir filtrado, ele não precisa vir com tanta força assim já logo de cara A gente coloca um filtro nele, bota ele mais pro grave A gente coloca um filtro nele, bota ele, bota ele, bota ele A gente coloca um filtro Se inscreva no canal. 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 É uma técnica que eu uso bastante aqui no canal. Para você dar mais impacto para o drop. Porque daí você vai diminuindo o volume. O volume vai saindo, saindo, saindo. E na hora que vem o drop ele vem muito mais forte. E na hora que vem o drop ele vem muito mais forte. E aí E aí E aí E aí E aí E aqui a transição não foi até o final. Então, a gente pode colocar um snare. E aí E aí E aí E aí A transição boa. Agora a gente precisa de um eco aqui na parte que toca só o vocal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Aqui faltou aquele bass que ele usa pra chamar o drop, tipo, a última parte do bass. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aqui, principalmente, é um tech house bem puxado pro mainstream, né? Então, você tem bastante automação de lead, você tem bastante coisa diferente rolando também. O kick e o bass, eles são bem presentes. O kick, ele tem bastante punch e o bass, ele traz. Mas a parte do grave, ele serviu que ele é extremamente simples. As ondas que você for utilizando é o que vão influenciar no som. Só que ele não tem nem aquela queda, é um bass mais reto, né? E, no mais, é isso. Esse projeto vai ser o free download aqui na descrição pra vocês baixarem e estudarem. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você tem alguma sugestão também de um próximo artista, deixa aqui na descrição. E se você quer aprender a fazer essas tracks assim do zero e ter conhecimento pra fazer qualquer música, não só desde o início, mas também pra você que travou em algum ponto aí e quer desenvolver as suas habilidades, eu tenho um curso completo que ensina do zero até o avançado. E nesse curso, além de você fazer músicas do zero até o avançado, tipo, você vai ter uma música a cada módulo, você ainda vai contar com módulos extras de síntese sonora, teoria musical e muito mais coisas pra você realmente aprender tudo que você precisa saber. Se você se interessou, o link vai estar aqui na descrição também. E eu espero você no próximo vídeo com muito mais conteúdo. Fique agora com a música completa e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí